Pera a atenção primeiro, bati firme e voltei, ok? Firme e voltei, firme e reto. Agora que a gente vai chegar nesse ponto. Bati e defendi. Ok? Deixa com força. Sai. De novo. Vamos lá para comer aqui. Puxa, puxa. Hoje eu vou entrar com técnicas de torções, técnicas de imobilizações, técnicas de quedas e alguns ataques em questão de soco, questão de imobilização, para que elas possam ter condições de sair de um ato, de um sinistro maior. Para evitar que venha a óbita, é claro. A mão segurou, o braço levantou. Girei. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço aqui, ó. Um, dois, três, até ele parar. Vou soltar. Puxei meu braço. Puxei meu braço, ataquei e corri. Puxei meu braço. Não, o rosto, traquei. Isso. Vamos lá, gente. Olha só. Já tive dois companheiros que ele me batia, ele me xingava, ele chegou ao ponto de querer me matar. Eu quero entender uma coisa chamada escalonamento da força. Ok? Vamos lá. Quando eu comecei o projeto, que tinha três, quatro alunas, hoje eu tenho uma demanda de 30, 60 alunos por mês e vai crescendo cada vez mais. Você não consegue atender, porque não tem estrutura para atender todo esse quantitativo de pessoas. Vem tirando para mim. Vem tirando para me pegar. Vem tirando para me pegar. Entendeu? Vou trocando a perna. E aqui, ó. A perna. Vou trazer para este menino. Você pede em mim. Aqui eu bato. Bato, bato, bato.